Olá a todos, eu sou da Sociedade Condeirante de Orquídeos. Lá na nossa sociedade, nós nos reunimos todas as terças-feiras e os membros trazem suas plantas e comentam alguma peculiaridade, alguma coisa interessante que saiba sobre aquela planta. Eu trouxe aqui algumas plantas para comentar. Eu trouxe essa planta porque ela é cultivada de uma forma absolutamente diferente. Ela é cultivada num vaso fechado embaixo, vocês podem ver, na verdade isso é um cachepô. Feito os furos na lateral, embaixo, até acima um dedo dos furos, eu coloco isopor. Acima do isopor eu coloco uns três, quatro dedos no máximo de substrato. Que substrato eu uso? Eu estive em dois habitats dessa planta, um no Peru e um no Equador. E eu observei o seguinte, na verdade essa planta é tida como terrestre, mas ela nasce na floresta onde existem aquelas folhas que caíram das árvores e que estão apodrecendo, que na verdade é o que a gente chama de terra vegetal. Mas na verdade não é, né? Então eu vi que elas nascem nessas circunstâncias. O que eu fiz? Aliás, isso eu vi sendo feito por um cultivador. No Peru, quando essa planta foi descoberta, foi em 2001, ela recebeu o nome, segundo uma pesquisadora da Flórida. Ela se chama Elizabeth Bessey, e o Bessey, a planta ficou chamando Bessaê, e o Bessey, então essa é uma referência ao nome dela. Essa planta está sucessivamente, vocês podem observar que ela veio dando as flores e aqui já tem do ladinho uma nova para começar a aparecer aqui. Ela é plantada bem fundo no vaso, e ela vem levantando. Por quê? Porque no início ela fica mais estável se ela for plantada bem funda. Sempre nessa mistura de terra vegetal com essas pedrinhas brancas. Como é que chama isso? Perlita. Perlita. Muita perlita e terra vegetal. E vocês veem que ela está em uma excelente condição. Quem quiser depois pode vir aqui perto. Então, essa forma, elas vão para frente. Porque eu conheço muita gente que perde cová, que perde Bessey, porque não sabe cultivar. Os meus, eu tenho 40 mais ou menos dessa família, e eles estão todos bens, mas são cultivados assim. É difícil quem consiga cultivar. E eles são cultivados dessa forma. Terra vegetal, furinho do lado. Então, sempre tem água no fundo, que ela é aguada duas vezes por semana. Então, a água do fundo nunca é evaporada. Sempre tem um pouquinho de unidade. Posso ter uma pergunta? Tá? Rola logo. Você tem cuidado para molhar e desculpa? Ah, não. É morgueira. Só a flor. Quando ela floresce, eu costumo procurar dentro de casa, porque é uma flor bonita, delicada. Então, aí não molha a flor, né? Senão, ela apodrece muito rapidamente. Mas é isso. Eu trouxe uma outra planta aqui. Que já é a segunda floração esse ano. Mas eu trouxe por um motivo. Ela já até está passada. Quando a flor nasce, geralmente outros pseudobulgos dão também a espata. O meu orquidário é no décimo terceiro andar de um prédio. Então, venta muito, faz muito frio. E o que acontece? Às vezes o frio é demais e aborta a planta, a flor. Eu não corto essas espadas. No ano seguinte, quando ela for florir novamente, que surgir a espata, eu venho e faço pequenos cortes com a mão mesmo, na ponta das espatas secas. Se vocês chegarem aqui perto, vocês vão ver que esta espata, eu vou até abrir agora. Quase que eu quero... Te ajuda? A espata seca está dando um conjunto de flores, está dando uma haste de flores. Então, eu nunca corto. Às vezes, o que acontece, enquanto o tempo está muito bom, 80% das espatas antigas chegam a florescer. Esse ano, só essa floresceu. Mas, de qualquer forma, é uma espata a mais que floresceu. Eu acho isso super interessante. Pouca gente tem conhecimento disso. Então, eu... Outro dia, eu levei na sociedade... Essa aqui também está. Outro dia, eu levei na sociedade e me disseram, mas que quando eu vou cuidar, você não tira as espatas que secaram? Eu falo, não, eu não tiro. Eu tenho um motivo para eu não tirar. Ela pode florescer. A chance de florescer é grande. Então, você vê que tem duas aqui. Esta e aquela ali já estão florescendo. Só por isso, eu trouxe essa planta para contar isso para vocês. Como ela chama? Essa aqui é uma Sonia Altenbruck. Esse cruzamento... Achei na Altenbruck. Esse cruzamento foi feito pelo Rolf. Pelo Rolf, avô da Sandra, que vende aí nas exposições. O avô dela que fez esse cruzamento. Aqui nós temos uma planta que se chama Mesquite. Vocês sabem que aquele A, E vale um E. É Mesquite. Ninguém fala Mesquite. Isso é um híbrido natural. Foi descrito no final dos anos 80, começo dos anos 90, pela Lumeneses. Ela é um híbrido das valquerianas. Uma outra planta que eu não recordo qual seja, mas é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês. Pode até comparar com as outras que vocês têm aí. Tem valqueriana, tem no vídeo. Dá para comparar. Muito obrigada. Aplausos Bem, está tirando a ansiedade de todo mundo já, quem está participando da rifa, daquela planta endórmica, tem uns 100 plantas ali dentro, ou mais, dá para repartir bastante. Para tirar a minha sorte. Não, deixa o que eu sorteio. Deixa quem eu vou sortear. Pede para a Leila tirar. É, 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 é. Pô, vai tirar o papel aqui, agora da rifa, hein. Vamos ver quem vai ganhar, hein. Vocês estão com muita pressa de saber. Renato, quer ver? 44. Isso não foi. Elias Kopp. Elias Kopp. Elias Kopp. Já chegou ganhando, Flávia? Parabéns, né? Pé quente, né? Pé quente, né? Pé quente, né? Pé quente, né? Já chegou. Vem, para a próxima reunião, a gente já tem mais uma... A gente tem mais uma sequência de umas sete plantas enormes e tem umas menores também, porque algumas pessoas pediram para ter plantas menores, porque às vezes não tem tanto espaço em casa. Então, a gente pode intercalar uma planta maior, uma planta menor, para os próximos sorteios. Acho que tem sorteio até para o final do ano que vem, já estão preparados para a rir, para o final do ano que vem. A gente tem mais uma pequena planta maior, pero vamos para o final do ano que vem. O que é isso?